Ae, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito, manejo! E ae, DJ Arana, tá que nem Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Vem de 4 no peru Vem de 3, senta e rebota Zona shorta Vem de 4 no peru Vem de 3, senta e rebota Zona shorta Vem de 4 no peru Zona shorta E aí DJ Arana, tá que nem Marabrás Melhor ninguém te faz, é ligado E aí DJ Arana, tá que nem Marabás De graças a��iu O que é isso?